Olá, Walter, o que que tem aí? Chegou pra nós esse instrumento com o terceiro pisto com o parafuso quebrado dentro, né? O pescocinho. Olha aí, pessoal, aqui. Caso complicado, né? O pisto tá com a haste, o pescoço ali, né? Quebrado, a rosca quebrou lá dentro. O trabalho agora é remover isso sem danificar o pisto, né? Isso aqui a gente vai ter que fazer, assim, por etapa, né? Primeira etapa, a gente vai ter que achar um jeito de fixar esse pisto de maneira que fique bem firme sem... pra gente poder trabalhar nele sem afetar o alinhamento do pisto. Depois a gente vai ter que ver como que a gente vai soltar a rosca, né? Pra depois a gente fazer o restante, né? Ver o funcionamento e tudo mais. Então vamos lá. Vai ser legal isso aqui. Acompanha aí, pessoal! E aí? E aí? Você pode... Agora aqui o cuidado é primeiro, essa furadeira ela tem controle de velocidade Então a gente vai primeiro tentar direcionar O que é o bloco? Uhum Filmou um pouquinho mais longe agora, na hora que ela der o tranco Eles venham segurando a mão Ela quis dar uma movimentada Você viu que a hora que ela passou, como eu estava segurando aqui, eu não empurrei ela para baixo Conseguiu segurar Vamos ver se não machucou o pisco Não chegou lá, porque ela está muito perto Olha o furo até onde ele foi E não podia bater lá Então está intacto Agora a gente vai limpar a rosca Para poder colocar uma outra peça Bom pessoal, veja bem, olha que interessante Conforme eu tirei a peça, já saiu a rosca, a pecinha lá de dentro Com a própria furadeira a rosca já está limpinha Depois eu faço uma foto para vocês visualizarem melhor Eu fiz com a furadeira Mas se a gente conseguisse fazer na furadeira de bancada Fazendo um suporte Daí eu ia ter que controlar aqui Também é bom Mas eu fiz com a furadeira manual Mas é importante esse cuidado aí Então deu tudo certinho A rosca já está limpa Porque com a própria, na hora que ela terminou o furo Ela já arrancou o que tinha preso na lateral Então já está resolvido Agora é só providenciar uma peça E para a gente montar Beleza? Valeu E para a gente montar